Música Esse projeto nasceu em 2011 na realidade, onde eu fiz uma campanha de Natal que eu dava um bom desconto na compra de um óculos novo se a pessoa deixasse o antigo, o velho, para eu doar para uma pessoa carente. Fizemos parceria com vários médicos oftalmologistas e os laboratórios que já fornecem para mim a loja doaram as lentes para esse projeto. E o Rotary Club Santos Botoqueirão, que é o que eu faço parte, nos ajudou junto com a Ruth Teixeira nós fizemos um sarau de música que foi um sucesso e arrecadamos o dinheiro para comprar as lentes. Mas aí esse dinheiro veio a calhar porque os graus das crianças são fortes, graus de 9, 10. Criança que nunca usou óculos na vida, estava indo mal na escola por conta disso. E aí a gente pôde presenteá-las com o óculos completo e é isso que elas estão recebendo hoje. Eles foram na minha escola, tinha muitas armações. Eu gostei mais dessa daqui que eu estou. Está muito melhor. Tem dúvida, a gente se sente assim muito feliz porque nós estivemos no colégio enquanto eles foram escolher as armações. E é prazeroso você ver a criança ter a oportunidade de escolher a armação que ela acha melhor, que ela fica mais bonita. E além do que, melhorar a visão. Porque nós estivemos no colégio e tem crianças com 8 graus de miopia. E com 8 graus de miopia sem usar um óculos, você sabe que não tem condição de enxergar. Às vezes o rendimento escolar dela é cobrado e ela não tem condição. Eu quero parabenizar a Fátima por esse evento e convidar as pessoas que possam ajudar. Eu quero parabenizar a Fátima por esse evento.